O Guaraná. O Guaraná é um suco de abacaxi. Vai, bate logo, mano. Não, mano. Eu tô vindo aqui. Ele tá filmando. Ele fica muito tempo assim... É que ele tá filmando. Olha, um safado. Mas não comi noshinaya. Nem comi noshinaya. Nem comi noshinaya. Bate logo, mano. Falta aí, cara. Êêêêêêêêêêêêêê, quer você comer comigo, pizza ou pizza, ou você vai ter que fazer as pizzas? Você vai ter que fazer as pizzas, jogar pro alto agora. Você tem que servir nós e tudo mais, é, vou tomar o Village. Tudo bem que a gente se parece bastante o período, é, oh, �ā и eu entrei, hi chπ e eu f e falando dela, ó e depois como тоже toquei? foto de sequência, assim, ó. E aí, se vier, se vier, eu não achei o torto. O que você tá filmando aí, palhaço? Filma isso aqui, ó.